Quem tá apresentando aqui, eu ou você, Nicole? A gente decide! Ah, você! Então, Nicole, dá licença. Vem cá. Que que isso não é? Vou falar isso. Vamos aplaudir a Nicole, por favor. Nicole, fica aqui no meio. Eu vou fazer, eu vou quebrar um protocolo aqui, tá? Júlio desse lado e bater aqui do outro. Sabe o que que é isso, gente? O mesmo corpo com três cabeças. Os super trigêmeos. Como funcionam os super trigêmeos? Eles são o mesmo corpo. Cada um só pode falar uma única palavra. O que que você gostaria de perguntar pra eles? Qual o exercício favorito de vocês? Qual o exercício favorito de você? Que ali é um só. Qual o exercício favorito de você? O... Andar... Pela... Estrada... Na... Rua... Do... Sem... Então... Eu... Não... Costumo ir... Na... Rua... Do... Sem... Porque... Lá... É... Muito... Perigoso... E... Não... Gosto... De... Fazer... A... Barba. Ok... É... Adolescente... Qual é a pergunta que eu faria pra ela, Gabriela? Eu não sei o que é o que eu faço. Qual é a pergunta que eu faço? É a pergunta dele. Você... Não... Conseguiu... Elaborar... Uma... Pergunta... Decente... Para... Nós... Então... Você... Não... Vai... Gostar... De... Minha... Apresentação... Por quê? E... Eu... Não... Responderei... Você... De... Forma... Alguma... É o seguinte... A gente quer de boa mãe... Qual é a sua mãe? A mãe... Qual é a sua idade? Doze... Doze anos... É... A gente perturba muito? Porque ele parece com você... Ou você que parece com ele? Perturba mãe... Perturba mãe... Perturba mãe... Samuel... Pode vir aqui, por favor? Pode? Samuel... Eu gosto de pessoas assim... Que apontam o dedo... Avisa pro irmão... Que ele é o comparto de tudo... E a gente coloca aqui no fogo... Vai pra quê? Vai pra quê? Pra última... É o seguinte... Agora me explica... Por quê? Porque agora você vai poder falar também... Uma palavra... E seguir o jogo... É... Animal que vocês têm mais medo... De você? Mais medo... Ele pegou, viu? Viu? Pegou, viu? Que animal você tem mais medo? O... Leão... É... Muito... Feroz... Grande... E... Brigante... Então... Eu... Tenho... De... Leão... Mas... Eu... Também... Tenho... Medo... De... Cobra... E... Também... De... Jacaré... Aquático... Noite... E... Nada... Na... Água... Vamos fazer a comemoração aí! Vamos fazer a comemoração! Aêêêê! Vamos aplaudir os dois aqui! Pode ir! Obrigado! Obrigado!